Dia de doar, dia de apoiar, dia de fazer a diferença Dia de doar, vem participar, você pode ser a diferença De coração em coração, de doação em doação De coração em coração, de doação em doação 3 de dezembro é dia de doar Todas as organizações da sociedade civil agradecem 3 de dezembro, quem tem coração doa, quem doa, transforma Doa Aracatuba, por uma cidade mais generosa Acesse o site doaracatuba.com.br e saiba como ajudar Apoio Câmara Municipal de Aracatuba